Grudão do pe... Go... Gordão do PC Ae! Embraza a mente é com nós, sô! E os menino de peludo Tempo trajado naquele pique, tô touro no pescoço Tá chucar rendendo Fogando o estilo que hoje o pai tá um nojo Ela é desgotoso, respondeu só mesmo Não vem nem mim, que eu te pego de jeito que eu te quero pro meio Faço isso pra juro Meu dedeco, roteiro! Tamba no grilo, que é 12 segundos pra tudo Eu entende nem mim, que eu te pego de jeito que eu te quero pro meio Faço isso pra juro Meu dedeco, roteiro! Tamba no grilo, que é 12 segundos pra tudo Eu tacando nela, eu faço o c a Cê tamo de mim? Ela faz o c a Eu no baile mandando no pacine Ae fica vazia dela ser a pra joa Eu tacando nela eu faço o c a Cê tamo de mim? Ela faz o c a Eu no baile mandando no pacine Ae fica vazia dela ser a pra joa Que mandando nesse beatzinho Ai é quase impossível dela se embrassar Eeeh, não ta com essa bunda pra lá Taca essa bunda pra cá Eeeh, não ta com essa bunda pra lá Taca essa bunda pra cá Eeeh, não ta com essa bunda pra lá Taca essa bunda pra cá Que nós ta firme, mete o pé, que você é minha mulher Mano, dá valor, eu pedi Tempo, pute, pute, pute Tô a mesma coisa, sentou que tô Criado o bebê, gente a pichou Morri com o bimô Só amiga que o gordo é o time acerto Tempo, pute, pute, pute Tô criado o bebê, gente a pichou Morri com o bimô Só amiga que o gordo é o time acerto Eeeh, não ta com essa bunda Ele te machetou Eeeh, não ta com essa bunda Depois do que tu diz Me engana que eu gosto, ele engana Cê não gostou Eeeh, não ta com essa bunda Ele te machetou Eeeh, não ta com essa bunda Depois do que tu diz Me engana que eu gosto, ele engana Nós cedo o gosto, ela disse Cedo nessa mama Fala um menino de peelo Gurau do pego, gudão do pece Aeeh